Gente, mas a música ficou boa, gente. A música ficou gostosinha. E eu gosto da voz dela. Tem música dela que eu não gosto. Tá firme ainda? Tô, tô firme. Vai dormir, moça. Ai, gente, não consigo. Vocês estão aqui me dando cantar. Eu consegui dormir. Ih, rapaz. Acho que tem uma coisinha de cantora aí, hein, Camila? Ai, eu amo cantar. Eu amo. Não, será que eu tenho vergonha da minha voz? Meu filho, que eu canto. Meu filho tem sete anos. Ai, quando eu canto, ele fala assim, mãe, você canta muito mal. Eu tô no teu partido. E se for pra ir partir... Diga o amor que parta comigo... Sua voz é linda e cantando que é ainda mais linda. Obrigada, abacate. Gerber Carvalho. Obrigado pelo diamante. Eu gostaria que fosse um diamante de verdade. Isso é tão bom. Mas é fofo cantando uma música fofinha aí. Aqui, essa música é muito fofa. Sério, pode ser até marketing. Uma forma bela do marketing. Eu acho que... Eu acho que ela ficou meio queimada. Abacate. Amei. Amei, abacate. Eu acho que ela tava tipo meio queimada. Por causa do... Do... Ah, sei lá, do um vídeo que ela fez. De uma música lá com os morangos. Tal. Né? Com o Pokémon. Tô com vontade de pegar nessas bochechinhas. Porque tá cantando meio tímida agora. Seu filho tem quantos anos? Ou eu? Eu tenho dois filhos. Eu tenho um de sete meses. E tenho um filho de sete anos. Colocar a música. Ela roubou o meu caminhão. Sou filho da Marli. Marli? Ela roubou o meu caminhão? Sério? Só tem um. Pois é, tem dois. Estão dormindo. Gatíssima, André. Obrigada, André. Bem-vindo. Espera aí. Ela roubou o meu caminhão? Isso aí é... Não é piada não, né, gente? Ela roubou o meu caminhão. Matanda? É isso? Camila, deixa eu ir continuar a minha leitura. Fica bem. Carlos. Obrigada, gratidão. Dome bem. Vim nojo. Olha, que suja essa música. Ela roubou o meu caminhão. Viva. Obrigada. Vamos com Deus. Bom descanso, viu? Nossa. A música. Ela escreveu dizendo que não me apontava, mas e foi embora com o meu caminhão. Foi embora e me deixou aqui. A música, gente. Vamos falar. Gente, vocês têm que ver um ou três. Dois por cento. Eu vou ter que pôr pra carregar. Pera aí. Vou deixar a música lá, gente. Pera aí. Vou ter que só dar uma olhadinha aqui. Só um minutinho. Camila, a mais linda de todas. Ai, obrigada. Obrigada pela rola azul, Will. Gente, curte a live. Eu não roubo o meu caminhão. Só um minutinho, tá? Pera aí. Fica aí, gente. Vou só olhar os meus meninos ali. Pera aí. Pera aí. Vamos lá. Ai, voltei. É lindo. Bom, gente, vou colocar outra música, tá? Ela roubou o meu caminhão. Não vai, olha lá. Ai, ai, deixa eu ver o que eu coloco. Ah, eu gosto muito de Silva. Vocês conhecem? Eu gosto muito. Que música vocês querem escutar, gente? Eu também acho que eu vou render muito aqui ainda. Não, mas não. Don't stop dance. Cringe. Deixa eu ver. Don't stop. Dance. Cringe. Só muito, só muito doce. Ai, abacate. Ai, abacate. Nossa, eu adoro essa música, sério. Não sei a tradução dela. Não sei a tradução dela. Não sei a tradução dela, gente. Ai, abacate. Obrigada, rai. Eu não sei. Eu não sei falando isso, gente. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Qual é a coisa que eu sei. Eu não sei.